Como acabar uma reunião familiar entre músicos? Ah, tá todo mundo de uma foto, normal, mas tem que ter um satanás que tem que soltar uma bomba de cima no meio de uma reunião entre músicos. Meu parceiro mau humor vai te dizer como é que aconteceu tudo. A história é a seguinte, esses caras juntos são foda. Eles se reuniram para fazer uma live que se chama Essência Original. Agora eu vou deixar meu parceiro Galahala contar o resto da história. E o que aconteceu no primeiro ensaio? Esses filhos de rapa se uniram para tirar uma foto, mas como sempre, ó a cara dos elementos, o baixista parece que sempre está dando um legal contando dinheiro. Tem um negão lá atrás que é o cara de empresário, do lado do segurança de amarelo. Então, as características deles são tudo suspeito para saber quem foi que soltou a bomba de Hiroshima. Aquela escola na geladeira está batendo certo. Então foi nesse momento que de repente, de repente não, de repente, que de repente sai sem a gente perceber. Alguém soltou o bandido crasta. E aí foi que transformou o ambiente em uma circunstância inabitável. Veja só a miséria, como eles bem nos se assustaram, olha. O que aconteceu no primeiro ensaio? Oxe, qual foi? Ah, isso foi pipoca ou quem, né, irmão? Mas dá um bom dia no seu gelo. Eles estavam tentando até disfarçar, mas não teve como ter bola, que realmente a rua foi preta, mas preta de um jeito que mudou todo o ambiente. O que é essa, puxa? Perdoa na ficha da banda? Não sabia que era dele, você é irmão. E a partir disso, uma negra se formou e eles ficaram já sem poder tirar foto, e de repente soltaram outra. Meu Deus, aí foi que realmente acabou tudo e essa puxou uma foto dessa banda que voltou pra fazer uma live maravilhosa pra vocês. Se chamam... A ciência original. Que cagueto! A majestade o é... Música A CIDADE NO BRASIL